Quarupi, a última viagem de Orlando Vilas Boas está na Caixa Cultural. Orlando Cláudio e Leonardo Vilas Boas fizeram de suas existências uma missão. Por mais de 50 anos, estiveram à frente de expedições nos locais mais inóspitos do país, lutando pela preservação da cultura e das tribos indígenas. E é dessa luta constante que nasceu a exposição Quarupi, uma verdadeira síntese do trabalho desses brasileiros. Com imagens dos principais momentos de suas vidas, a mostra exibe ainda objetos pessoais de Orlando, além de 34 fotografias de Renato Soares, documentando a cerimônia do Quarupi, dedicado a Orlando Vilas Boas, realizada em 2003. O local conta também com ambientes interativos e vídeos sobre a vida no Xingu, em homenagem aos irmãos. Em cartaz desde o dia 14, Quarupi permanece na Caixa Cultural até o dia 11 de abril. A entrada é franca, aberta de terça a domingo, das 9 às 21 horas. A Caixa Cultural fica na Praça da Sé 111 e o telefone é 3321-4400. Música 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 Música